e fala pessoal beleza fg vapor injetado olha aí ó carrinho de hoje uma saveiro 2007 carrinho de trabalho ali ó o cliente não perdeu tempo né gasolina subiu opa fg vapor injetado pode me dar uma força é isso aí ó acabamos de falar de fazer a instalação do sistema tá aqui ó botamos o aparelho naquele canto ali o bacana sonda lâmina trabalhando agora a ventoinha acionou tempo original desse carro aqui 3.6 certo conseguimos baixar aqui pra 3 2.9 agora que a ventoinha parou né olha 2.9 acreditamos aqui que vai ter uma economia muito boa esse carro aqui sempre aconselhamos nossos clientes a usar um combustível comum certo de posto de referência uma gasolina de referência hoje está tendo muito problema com combustível muito álcool na gasolina né e onde acaba dando problema aí nos veículos esse sistema que nós fizemos aqui é o sistema injetado gera uma economia de 20 a 40% no veículo certo o cliente ó o cliente bem cuidadoso né olha os cabinhos de vela diz ele que botou tudo novo vela nova só o filtro de ar que eu tive dando uma olhada aqui que o filtro de ar vai ter que vai ter que trocar vou avisar o cliente né para fazer a troca do filtro de ar no mais é isso aí o pessoal trabalha com aplicativo aí dificuldade agora com aumento de combustível certo nós estamos aqui para dar uma economia para você de 20 a 40% tá bom temos aí vários clientes aí que instalaram e estão muito satisfeitos tá no mínimo 20% a mais nós temos que dar para você no mínimo é a nossa garantia de instalação e aí se o veículo tiver com um sistema funcionando perfeito o motorista sabendo dirigir pode ser quando você pode chegar 40 por cento tá bom pessoal mas aí também quero pedir para vocês aí quem puder se inscrever o nosso canal aí compartilhar nossos vídeos deixar o seu joinha certo apertar o sininho ali que toda vez que nós colocarmos vídeos tá o youtube avisa você tá bom pessoal valeu então 4 8 9 8 4 0 2 10 7 3 lembrando que isso aqui é um assaveiro 1.6 esse motor aqui motor ap tivemos fazer uma adaptação aqui ó como esse veículo aqui não tem os engates aqui são diferentes tivemos fazer uma adaptaçãozinha mas ficou legal ficou muito perfeito tá tudo com segurança tudo com material de primeira primeira e é isso aí tá bom pessoal um abraço a vocês todos com deus valeu